Corra! Nós temos um JP ferido! É o outro da minha garganta! A gente precisa entrar no topo! Verifiquem as roupas! Sai daqui! Sai daqui! Ai! Aquelas cigarras parecem bolas de baseball com olhos! Eu acho que eu engoli uma! Ela tá dentro de mim, ouvindo meus pensamentos, roubando os meus sonhos, comendo minha comida! Desculpa, gente! Nada do que eu planejei deu certo! Achei que seria uma aventura divertida com insetos! Eu ia achar uma casca de cigarra pro meu vô, vocês iam achar legal e iam querer uma também! Aí a gente faria uma competição pra ver quem achava a maior casca! Aí a gente ia terminar com tantas cascas que daria pra encher um cofre de um banco! E então o JP ia mergulhar no cofre pra nadar nas cascas! E a gente ia rir! Mas aí, sem querer, algumas cascas iam entrar no ouvido dele e ele teria que ir pro hospital! É, parece muito legal! Ah, é! Mas nada disso vai acontecer aqui embaixo! Mas você conseguiu a casca pra dar pro seu avô? Ah! Pelo menos isso a gente conseguiu! E agora estamos a salvo! Ah, é verdade! Dráculaaaaa! Eu já acabei com um vampiro bem maior que você! Não! Eu preciso da casca pra dar pro meu vô! E isso não é um vampiro! Ela só tá saindo da casca, entendeu? É só um ciclo de vida nojento e muito repugnante! Boa! Pronto pra trabalhar de guarda, Mortimer? Mortimer! Caramba, tá bom! O Mortimer tá com medo! Não temos opções! Vamos sair daqui! Mas se a gente sair daqui agora, a gente vai ser devorado vivo! É, eu vou pensar em alguma coisa! Que tal mandar uma mensagem pra alguém buscar a gente? A minha mãe e a Laura estão trabalhando! O meu pai também tá trabalhando! Os meus pais também estão! Peraí! Será que a gente devia estar trabalhando? Com quem mais a gente pode falar? Hum, cara! Precisamos de novos amigos! Que tal a nossa mensageira de emergência? A garrafa! Isso! Peraí! Eu vou lá buscar papel! Ah, eu podia ter buscado, Kelsey! Mantenha... Distância... JP! Beleza! Não vou brigar com a porta! Presos por cigarras! Mandem ajuda ao topo de árvore e dois quintais depois do casco de árvore que parece uma coruja! Ei! Promete uma recompensa! Uh, deixa comigo! Eu pego a bomba de bicicleta! Sorvete de graça pros primeiros cinco socorristas! E um beijinho pra dar sorte! Pronto! A garrafa já tá passeando pelo riacho! Saída! Tomara que alguém lá fora encontre a nossa garrafa! Greg! Cassie! O outro cara! Quem tá aí? Jason, o escoteiro, o mirim? Valeu por salvar a gente! Mesmo você sendo chato! Cadê o meu sorvete? Quê? Macarta! Dizia que tinha sorvete pros primeiros cinco socorristas! Ah, é! Eu prometi sorvete! Que a gente não tem! Ah, tá na minha casa! O meu freezer tá lotado! Então, ajuda a gente a sair daqui e a gente passar na minha casa e... Vocês tão loucos! Eu não vou fazer nada se vocês não tiverem sorvete! Sem sorvete, esquece! Mas você, você tem que nos ajudar agora! Não é isso que manda aquele seu código bobo discutir o mirim? Vocês mentiram pra mim! E por isso eu não preciso seguir o código! Agora o que importa é o meu próprio código! Jason? Ele tá sendo chato? Por que ele me deixa eu vir até aqui em vão? Eu vou levar isso! E isso! E isso! E isso! Ele levou as nossas coisas! E ele tá indo embora! Pois você! Ele está indo embora! E aí E aí E aí E aí E aí E aí